Bom dia a todos. Havendo o corregimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Peço ao deputado Silvio Drevec para que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 82ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Realizado no dia 25 de agosto de 2021. Presidência, deputados Mauro de Nadal e Nilson Berlanda. Secretarias, deputado Ricardo Alba. Às 14h do dia 25 do mês de agosto de 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa e a instituição ordinária. Havendo um corregimental, o senhor presidente declarou aberto os trabalhos e convidou o senhor deputado Ricardo Alba, primeiro secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que procedesse à distribuição. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados, doutor Vicente Caro Prezo, sargento Lima, Gessé Lopes e Ivan Nats. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados, Maurício Curdilac, PL, Bruno Souza, Bloco MDB Novo, deputado Padre Pedro Baldeceira, Partido dos Trabalhadores, e Milton Obos, Bloco PSD, PSC. Ato contínuo. O senhor presidente suspendeu a sessão até as 16 horas. Reaberta a sessão. O senhor presidente adentrou no próximo horário a ordem do dia. Foram aprovadas as redações finais aradas no projeto de leis, digo, de conversão em lei, de medida provisória, número 243-2021, e aos projetos de lei números 331 e 12-2020, 132, 206, 217 e 226-2021. Após serem discutidos pelos senhores deputados Silvio Durevich, Bruno Souza, Celópez Rodrigo Minotto, e pela senhora deputada Ana Campagnolo, foi rejeitado em turno único o projeto de lei 70-2021, com emenda substitutiva global e subemenda modificativa, tendo a seguinte votação, quatro votos sim, 17 votos não, e três abstenções. Em nova votação, após ser discutido, o senhor deputado João Amin, foi aprovado em turno único o projeto de lei 175-2021, com emenda substitutiva global. Prosseguindo, foram aprovados os pedidos de informação, 576-577 e 593-594-2021. As moções 664 a 666-2021. Dando continuidade à ordem do dia, o senhor presidente deferiu os requerimentos, números 1.520, 1.527 a 1.529-2021, e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações, números 1.793 a 1.812-2021. Explicações pessoais. Não houve oradores inscritos, nada mais havendo. O senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para quinta-feira, no horário regimental. Para constar, o segundo secretário lavrou ao presente ata. Era isso, senhor presidente. Dou por aprovada a ata que acaba de ser lida. Breves comunicações, pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra a deputada Ana Campagnolo. Bom dia, senhores deputados. Bom dia, presidente. Bom dia, aqueles que nos ouvem de casa. Uma notícia triste e feliz me traz à tribuna hoje. Recentemente, o município de Criciúma foi alvo de muito debate entre pais e professores por causa de um vídeo exibido por um professor do município de Criciúma. Ontem, nós tivemos acesso a um pronunciamento oficial do prefeito de Criciúma, que imediatamente tomou medidas exonerando o professor que estava abusando, o profissional que estava abusando do espaço escolar para transmitir, certamente, concepções ideológicas e também para passar conteúdo na minha concepção obsceno, erótico, enfim, conteúdo não apropriado para o espaço da sala de aula. Então, apenas para os senhores deputados que ainda não estão a par poderem conhecer a temática e esse episódio recente de Criciúma, nós vamos solicitar à equipe da Alesc que passe o vídeo do nosso prefeito Clésio Salvaro para a gente voltar a conversar em seguida. Então, pessoal, retornando agora de Florianópolis, depois de muitos contatos na capital de Estado, e já estou determinando a imediata exoneração daquele professor que, em sala de aula, expôs ali um vídeo erotizado, de forma inapropriada, para os alunos da rede pública municipal. Nós não permitimos, nós não toleramos, está demitido este profissional. Nas escolas do município, isto não, enquanto eu estiver aqui de plantão, isto não vai acontecer deste tipo de atitude. Este, com essa viadagem na sala de aula, nós não concordamos. E se os pais souberem de algo parecido, que foi exposto para os seus filhos, por favor, entre em contato com o município de Criciúma, que o professor será, ou o profissional que expôs, que apresentou este tipo de vídeo, ou este tipo de comportamento inapropriado, será exonerado de forma imediata, sem chances de continuar sendo funcionária da Prefeitura de Criciúma. Tá bom, gente? Um abraço a todos. Bom, senhores deputados, não quero endossar nem repetir nenhuma expressão utilizada pelo prefeito, quero apenas parabenizar pela sua atitude, pela sua ação administrativa rápida e certeira em afastar esse professor. E aproveito, portanto, essa ocasião para falar aos senhores acerca do nosso projeto de lei apresentado recentemente, projeto de lei 310.1 de 2021. Antes disso, apenas lembrar aos senhores que recentemente esta Assembleia discutiu, debateu e aprovou, inclusive com uma emenda minha, o projeto de lei 79 de 2018 que institui o programa Maria da Penha Vai à Escola. Um programa que visa, pois foi aprovado, divulgar a lei federal 11.340 e debater os direitos das mulheres e das jovens e adolescentes com relação à violência doméstica. Esse projeto foi muito elogiado na Assembleia Legislativa, nós fizemos uma emenda para incluir aí o crime de denunciação caluniosa, mas, de toda forma, porque estou mencionando esse assunto. Nós, inspirados neste projeto de lei 79 de 2018, elaboramos um projeto de lei semelhante que pretende levar para a sala de aula também o assunto violência institucional contra o estudante. Ou seja, a inspiração do nosso projeto, tanto no que se trata da forma da legislação, do mérito, é um projeto que foi apresentado recentemente e que, por essa razão, por tantas semelhanças e por ser tão meritório, acredito que será aprovado na Assembleia Legislativa. O nosso projeto de lei 310.1 de 2021, então, consolida as leis de datas e festividades para instituir a Semana Escolar Estadual de Combate à Violência Institucional contra a Criança e o Adolescente, assim como este outro projeto instituiu a Semana de Combate à Violência contra a Mulher. Então, nós temos artigos muito simples, mas, basicamente, durante esta semana, para diminuir os episódios como estes de Criciúma, onde o prefeito teve que intervir com a exoneração dos professores. Nós não queremos os nossos professores sendo exonerados, passando por essa situação, sendo alvo da crítica, do julgamento da sociedade. Nós queremos que o espaço escolar seja um espaço de ética, onde as normas sejam obedecidas, onde os direitos da família sejam respeitados. Então, o objetivo dessa Semana Escolar Estadual de Combate à Violência é informar tanto professores quanto estudantes, pais e responsáveis sobre os limites éticos da profissão do educador. Inclusive, nós verificamos que está faltando, nas nossas universidades, nos cursos de pedagogia e de licenciatura, uma cadeira que fale sobre ética, sobre os limites da profissão, sobre o que é liberdade de cátedra, sobre o que é liberdade de expressão. E na falta desta cadeira nas disciplinas, entre as disciplinas de formação dos professores, é conveniente a gente trazer para dentro da sala de aula essa Semana Escolar de Combate à Violência Institucional contra a Criança e Adolescente. Inclusive, levando em conta que, recentemente, o Ministério dos Direitos Humanos promoveu um Fórum Nacional de Combate a Violência Institucional contra a Criança e Adolescente, e esta deputada esteve entre os palestrantes falando sobre essa temática. Também falamos sobre contribuir para o conhecimento das crianças sobre os seus direitos, de liberdade de aprender, um conteúdo livre de ideologia, respeitando o pluralismo de ideias, auxiliar crianças e adolescentes no reconhecimento da sua própria vulnerabilidade diante do professor. Será que esse adolescente, essa criança que estava na sala de aula com este professor exonerado aí no caso de Criciúma, tinha condições de saber que seus direitos estavam sendo violados, alertar os pais também sobre os direitos dos seus filhos, distribuir aos pais materiais informativos, conscientizar os professores sobre as suas obrigações, direitos e deveres no exercício da função, e também sobre a sua responsabilidade de respeitar as convicções políticas, ideológicas, morais e religiosas do aluno. Então, tudo isso aconteceria nesta semana, onde se debateria na escola os direitos dos alunos e também a importância de combater a violência institucional. Então, peço o apoio dos senhores deputados para o nosso projeto de lei 310.1. Muito obrigada, senhor presidente. Ainda em breves comunicações, pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Deputado Mauro de Nadal, cumprimentando a vossa excelência, cumprimento aos demais colegas. Obrigado, presidente. Deputados, ontem nós tivemos uma derrota gigantesca para a proteção animal, talvez por uma fala que induziu ao erro alguns colegas, também pela minha não participação na sessão, por motivos superiores à minha vontade, presidente. Uma vez que eu estava acompanhando a sessão, tanto de um nobre colega falando sobre o reajuste salarial da Polícia Militar, do qual eu também concordo e vou votar para que o reajuste seja linear. Mas bem no momento da ordem do dia, da votação do projeto que tange sobre a corrida de cães, nós tivemos essa perda. E, claro, que eu sou responsável também por isso, mas por esse motivo de força maior eu não participei da sessão. Mas, pois bem, agora eu quero só pontuar algumas questões que foram levantadas aqui. eu só estou na pauta da proteção animal. E isso não é verdade. A pauta da proteção animal tem um carinho muito especial pela minha pessoa que quanto mais eu conheço o lado escuro do ser humano, mais eu defendo os animais. E quanto eu mais conheço o lado nobre do ser humano, pelo seu altruísmo, mais eu tenho esperança que o ser humano torne-se um pouquinho próximo do que os animais nos ensinam. As corridas de cães que o projeto versava para proibir em Santa Catarina, e aí eu quero aqui ressaltar o deputado Silvio Drevick, que comentou sobre que será que tem em Santa Catarina essas corridas? Tem sim, deputado. O senhor não soube e eu também não estava para explicar. Tem em Jaraguá do Sul, aconteceu uma corrida no qual essas pessoas, que podemos dizer que são criminosas, porque estimulam o animal com drogas, para que ele possa correr mais rápido. Então, não é uma brincadeira que ele corre atrás de um bichinho artificial. Não, eles estimulam o animal e quem está como tutora é a Katia, que é uma grande defensora dos animais. E quando chegou esses animais altamente prejudicados, ela agora está com eles como tutora e eles já tiveram um desenvolvimento bem superior do que como chegaram. Então, os maus-tratos são bem visíveis. Visíveis. Então, eu não atuo só na proteção animal. Nós temos um projeto tramitando, de minha autoria, junto com outros colegas, que é o CPF na nota dos 27 estados-membros, só Santa Catarina não tem, que vai ajudar. A gente pode destinar parte do recurso do ICMS para entidades, seja de proteção animal, seja dos idosos, seja da criança e adolescente, de proteção da mulher. Também nós conseguimos alguns projetos que não reverberam como nós gostaríamos que fosse reverberado, presidente. No sentido que não tem tanta clamor, creio que pela mídia, em relação, por exemplo, uma PEC que nós aprovamos de minha autoria, como signatário, com outros colegas que assinaram junto, que é a PEC que diz sobre a internet para o homem do campo como um direito fundamental. Como um direito fundamental. E isso é muito importante. Nós tivemos também uma derrota da tarifa do esgoto, projeto juntamente com o deputado Sargento Lima, no qual a CASAM cobra 100% em todos os municípios gestados por ela, administrados por ela. E municípios, outros que têm lucro, têm uma tarifa de 60%, 70% do que consome de água. E nós perdemos esse projeto. sobre os uniformes escolares que nós aprovamos na Assembleia e o governador vetou esse projeto, que diz o seguinte, que quando o Estado comprar uniforme escolar, seja característico, típico, para cada região, em relação ao clima. Aqui, em Lages, é muito frio, como parte do oeste também, que é diferente do litoral. Então, está para o governo comprar alguns uniformes que podem gerar um desperdício de dinheiro público, porque ele vai comprar igual para todos. E o projeto era que seja característico em relação ao clima para cada um. Um precisa de uma jaqueta, outro apenas um moletom. Então, projetos como este, nós também apresentamos. Mas reverberou? Não, reverberou. quem sabe outros pontos também no que tange a relação dos medicamentos que não podem ser recebidos pelo servidor com menos de 75% do prazo de validade. Mas, enfim, então, o que nós trabalhamos e me assusta é quando o colega deputado apresenta que é divertido ver o Marrinha de Galo. e isso me assusta muito. Porque a Rinha de Galo, ela surgiu para estimular o homem a matar o outro homem na guerra. Ela surge dessa origem. E quando você vê um animal brigando com o outro até a morte, com espora de metal para poder ele ficar mais agressivo, e você vê o resultado disso nos vídeos pós essas Rinhas de Galo, isso, para mim, é sadismo. Sadismo é quando você fica alegre com a dor do outro, especialmente de um animal em defesa. O instinto dele pode ser brigar lá no terreno, num sítio, mas não estimular ele a brigar com outro animal. em relação em relação ao patê de pato que foi até ridicularizado, não sei se o pessoal sabe, mas esse patê de pato ele é estimulado o animal com luz artificial para que ele possa comer mais e depois eles colocam um tubo injeto alimento para que o fígado cresça até 12 vezes mais que o natural. O fígado natural ele é rosado e esse fígado estimulado com o alimento através de um cano de forma totalmente desproporcional ele fica com o fígado branco e tem gente que gosta de comer ele após a morte do animal. Então, o ser humano ele nos assusta muito e muitas atitudes como a questão da zoofilia que hoje é multado nós tivemos um avanço presidente muito grande nessa legislação sobre a zoofilia que é relação sexual com o animal que muitas vezes é estimulado no interior no sítio para que o menino vá lá e tenha uma relação por exemplo com um cabrito uma cabra com uma ovelha e quando contam isso contam felizes e nós tivemos essa legislação de multa que é uma visão lá para frente nós precisamos proteger aqueles que não tem voz que não tem vez que não tem voto cachorro não vota mas se você entender que nós precisamos estar defendendo os animais aí nós entramos num outro patamar outro patamar porque quando você defende o ser humano e você defende o animal você torna-se um ser integrado um ser universal agora quando eu defendo apenas uma causa aí eu fico restrito naquela causa então é presidente eu eu entendo da votação eu respeito essa votação no sentido legal da palavra porque nós perdemos nós perdemos e quem vê essa corrida de cachorro que são os galgos especialmente é que foi proibido na Argentina deputado Silvio Drevic foi proibido no Uruguai foi proibido no Rio Grande do Sul e aqui essa gente veio pra cá pra apostar dinheiro pra levar criança em aposta que é proibido pelo estatuto da criança do adolescente teve um rapaz um acontecimento que uma vereadora fez uma moção contra as corridas de galgos no Rio Grande do Sul e um cidadão ou indivíduo foi lá pra agredir a vereadora pra agredir a vereadora então são pessoas que não merecem o nosso respeito no sentido de que eles não respeitam o posicionamento em relação a esta questão da corrida de galgos que são estimulados com cafeína estimulados com drogas porque o animal possa ter um maior impacto na sua corrida mas eu vou apresentar esse projeto novamente em 2022 presidente porque realmente a gente não pode aceitar isso e a gente vai trabalhar no convencimento dos colegas muito obrigado ainda em breves comunicações pelo tempo de até 10 minutos fará a luz da palavra o deputado Silvio Devec senhor presidente senhores deputados senhoras deputadas no dia de ontem nós tivemos a presença do secretário da fazenda senhor Paulo Eli juntamente com a senhora Michele e o senhor Jefferson fazendo uma apresentação do primeiro quadrimestre das receitas do estado de Santa Catarina bem como das despesas e podemos constatar que o estado de Santa Catarina através da secretaria da fazenda vem fazendo um excelente trabalho tanto na arrecadação quanto no controle dos gastos ou seja nas despesas públicas controle com a folha de pagamento recursos na saúde na educação que são de ordem constitucional constitucional e na verdade até tem recursos para investimentos o que o secretário nos colocou mesmo tendo recursos há uma dificuldade enorme na aplicação desses recursos para investimentos principalmente no sistema aviário pela ausência de projetos de engenharia e isso é uma verdade nós ficamos um longo tempo sem realizar projetos ou sem contratar projetos de engenharia para nossas rodovias estaduais tanto é que foi aprovado aqui nessa casa recursos do estado para a união evidentemente colocamos lá uma emenda de que esses recursos serão negociados ou seja negociados quando do pagamento da dívida que Santa Catarina tem com o governo federal e presidente um tanto assustador 10 bilhões de reais que serão pagos até 2048 hoje nós estamos pagando 46 milhões mensais é muito dinheiro mas ao mesmo tempo eu quero relatar que diante dessa dessa explanação por outro lado também o estado está providenciando contratação de projetos de engenharia e aqui quero relatar principalmente da região norte e do Planalto Norte começando lá pela nossa rodovia a SC 477 que faz a ligação de Canoinhas passando por Major Vieira indo até Papandu fazendo a ligação com a BR-116 uma rodovia que deu o seu tempo devida está totalmente destruída mas o projeto de engenharia está em execução segundo informação do secretário Tiago Augusto Vieira e com isso acredito que até o final do ano o governo do estado possa contratar ou possa melhor licitar fazer a concorrência para a execução da obra em si então uma notícia importante porque não dá para fazer obra sem primeiro ter o projeto de engenharia ao mesmo tempo já foi contratado a execução da obra do trecho parcial da rodovia que faz da acesso da BR-116 ao município de Itaiópolis é também uma ligação importante porque todas essas vias que eu estou falando elas fazem conexão com a BR-116 mas também faz a conexão com o nosso vale do Itajaí através dos municípios de Canoinhas Major Vieira Papanduva Itaiópolis descendo passando por Rio Negrinho Dr. Pedrinho e saindo aqui na região de Timbó então é um corredor importante uma ligação importante do Planalto Norte com o vale do Itajaí e também com a aproximação da capital por outro lado na SC-418 que faz a ligação de Joinville com o município de São Bento do Sul indo a ligação com a BR-280 nós temos algumas notícias importantes a informar primeiro também não tinha projeto o que está se executando no momento já contratado em execução o trecho de São Bento do Sul chamado acesso oeste até a BR-280 um projeto de engenharia para a duplicação desse trecho que dá aproximadamente seis, sete quilômetros mas é importante ressaltar porque esse trecho passa por dentro de bairros populosos de São Bento do Sul com várias conexões e interseções melhor digo com várias interseções que são necessárias porque o número de acidentes é elevado levando em consideração o fluxo de veículos e também a movimentação desses bairros através de pedestres de ciclistas de veículos até porque é uma região que é bastante povoada e também tem muitas indústrias muitas empresas nesse trecho eu quero ressaltar que o nosso reconhecimento ao governo do estado que está fazendo o levantamento para executar o projeto de engenharia desse trecho outra obra que está em fase final e deve ser iniciada ainda em breve também na SC418 que é a chamada o acesso à avenida dos imigrantes em São Bento do Sul ali é mais uma espécie derrotatória mas que tem causado inúmeros acidentes e finalmente é uma conquista não só do deputado mas também da população como um todo e além disso o governo do estado contratou o projeto de engenharia da SC418 de Joinville a São Bento do Sul é um projeto de longo prazo porque é uma rodovia sinuosa inclusive com a Serra Dona Francisca vai demorar para se executar mas é necessário que nós façamos que seja executado esse projeto para depois poder licitar a obra um trecho que vai necessitar de muitas interseções tanto no município de São Bento como de Campo Alegre e além de ser uma rodovia sinuosa com aclividade com declividade muito elevada e espero que a gente possa adicionar não só a recuperação da faixa mas também ou seja a recuperação da rodovia em si mas também complementar com faixas adicionais para se ter uma ideia por que estou falando desse trecho porque ao mesmo tempo nós vamos ter o trecho de Joinville que aí já é a rodovia federal da Bera 280 e que aqui nessa casa foi aprovada senhor presidente 100 milhões de reais deputado Gessé deputada Marlene para a rodovia Bera 280 fazer a ligação com o porto de São Francisco sendo que 50 milhões poderão ser utilizados ainda este ano estou falando dessa continuidade porque se pegar do porto de São Francisco do Sul o porto de Itapuá pegar a Bera 101 com a ligação da EC418 que vai fazer a ligação com o Planalto Norte que por sua vez faz ligação com o estado do Paraná com a Bera 280 com a Bera 116 que toda ou grande parte da produção não só do Planalto Norte mas do meio oeste catarinense do oeste catarinense inclusive da Argentina do sul do oeste do Paraná do oeste do Paraná parte do Mato Grosso do sul é a rodovia que é utilizada para o escoamento da produção e principalmente no que diz respeito à exportação tanto de grãos quanto de manufaturados para os portos de São Francisco do Sul e Itapuá e também parte para o porto de navegantes de Itajaí então apesar de nós vivermos um momento de muitas crises no sentido até institucional mas ao mesmo tempo nós não podemos deixar de aqui relatar as coisas boas que tem pela frente que vai beneficiar não apenas um município e que não vai beneficiar apenas a população de Santa Catarina mas vai beneficiar todos aqueles que usam o sistema viário de Santa Catarina e nesse trecho da região do Planalto Norte com o Norte do Estado é importante porque vai resultar num custo menor inclusive não só para a empresa mas para quem consome os produtos além disso vai trazer mais segurança menos acidente ou seja vai diminuir o custo Brasil é nisso que nós temos que pensar o custo Brasil é elevado por muitas coisas que não é só carga tributária é também a nossa infraestrutura que ficou muitos anos para trás não estou aqui só falando dos atuais governos é um passivo histórico que o Brasil tem com a infraestrutura mas aos poucos nós estamos vencendo essas etapas era o que tinha no dia de hoje senhor presidente muito obrigado ainda em breves comunicações pelo tempo de até 10 minutos fará uso da palavra o deputado Jessé Lopes presidente hoje eu vim aqui parabenizar a ação do prefeito de Criciúma Clésio Salvaro pela demissão de um professor de artes que passou uma imagem indevida para alunos do nono ano pode passar o vídeo uma bala quase hétero etérea massa complexo de não se entender um canais plural se te dói em ouvir em mim dói mas tem um jeito esse meu jeito de amar eu não sei o que que passa na cabeça de um professor transmitir esse tipo de mensagem para alunos dentro da sala de aula por mais que ele pense que é arte um homem com uma tanga enfiada no rêgua mostrando a bunda se ele acha que isso é arte ou ele gosta de fazer isso vai fazer na sua casa não para mostrar isso para o filho dos outros sem a concepção dos seus pais então parabéns prefeito Clésio Salvaro por sorte esse cara era um ACT e ele pôde ser então demitido se fosse concursado seria muito mais complicado mas atitudes como essas deveriam começar a ser feito uma vez que a nossa educação vai por água abaixo porque o que é importante ensinar está sendo mal ensinado enquanto ficam implementando tudo que é tipo de tema como este por exemplo para os alunos coisas que não somam em nada na vida deles pode passar o depoimento do Clésio Salvaro então pessoal retornando agora de Florianópolis depois de muitos contatos na capital do estado e já estou determinando a imediata exoneração daquele professor que em sala de aula expôs ali um vídeo erotizado de forma inapropriada para os alunos da rede pública municipal nós não permitimos nós não toleramos está demitido este será este profissional nas escolas do município isto não enquanto eu estiver aqui de plantão isto não vai acontecer deste tipo de atitude esta viadagem na sala de aula nós não concordamos e se os pais souberem de algo parecido que foi exposto para os seus filhos por favor entre em contato com o município de Cristiúma que o professor será ou o profissional que expôs que apresentou este tipo de vídeo ou este tipo de comportamento inapropriado será exonerado de forma imediata sem chances de continuar sendo funcionária da prefeitura de Cristiúma tá bom gente um abraço a todos parabéns Clésio Salvar parabéns isso sim é viadagem mesmo não é homossexualismo essa promoção esse ativismo não tem outro nome é viadagem mesmo parabéns Clésio Salvar esse pessoal continua as suas viadagens agora foram denunciar o prefeito no Ministério Público por homofobia eles querem e fazem o que bem entendem tu não pode ser contra porque daí tu é homofóbico outra viadagem e outra viadagem que estão agora o LGBT vão promover uma outra viadagem na frente da prefeitura uma manifestação uma viadagem na frente da prefeitura para protestar contra o Clésio Salvar é viadagem atrás de viadagem e além ainda da viadagem eles são porcos e são imundos e desrespeitosos na página da jornalista Mags Topassoli hoje de manhã as igrejas principais igrejas do centro da cidade amanheceram pichadas então além de serem tudo que eu falei ainda são porcos imundos cometem crime porque pichar é crime e aí vão falar de crime contra o prefeito passa a imagem lá na catedral de Cristiúma fora salvaram e lá no outro canto dizendo que homofobia é crime pode passar e numa igreja evangélica a mesma coisa a mesma pichação o que o que que as igrejas tem a ver com o que o Crésio Salvaro falou porque a gente sabe que esse pessoal LGBT eles são extremamente contra os valores da família e aí aproveitam a situação para ir na igreja fazer essa vagabundagem essa viadagem são enviados do diabo isso aí e vocês não vão prosperar parabéns Crésio Salvaro pela atitude e que isso se torne comum na nossa educação em Santa Catarina obrigado presidente não havendo mais oradores inscritos em breve as comunicações passamos ao horário destinado aos partidos políticos o primeiro horário de hoje pertence ao PL pelo tempo de 7 minutos e 30 segundos próximo horário pertence ao bloco PDT PSDB e republicanos tempo de 7 minutos e 30 segundos próximo horário pertence ao bloco PPPSB tempo de 7 minutos e 30 segundos próximo horário pertence ao bloco PSD PSC tempo de 9 minutos próximo horário pertence ao PT tempo de 6 minutos próximo horário horário pertence ao bloco MDB partido novo tempo de 15 minutos deputado Mauro com a palavra o deputado Alcísio Sopelsa meu amigo caro presidente senhores deputados senhores deputados eu vou usar quem sabe a metade do tempo deputado deputado Mauro de Nadal para falar da comemoração no dia de ontem dos 50 anos da Ocesc é a organização das cooperativas em Santa Catarina onde também deputado Mauro vossa excelência participou e aonde deu para nós ver o potencial do cooperativismo em Santa Catarina são mais de 250 cooperativas associadas ao Sesc com mais de 3 milhões de associados vamos dizer assim mais de 30% 40% quiçá dos catarinenses estão associados em algum modelo de cooperativa no ano passado as cooperativas movimentaram um terço da economia do agronegócio no nosso estado e há de nós reconhecermos e vossa excelência presidente também gostaria nós também os 40 deputados da frente parlamentar do cooperativismo também gostariam de ter feito uma homenagem na Assembleia Legislativa a esse setor aos presidentes dessas cooperativas que tão bem desenvolvem o agronegócio no transporte as cooperativas são fortes na saúde na educação em todos os setores em que as cooperativas de Santa Catarina estão envolvidas nós podemos dizer que fazem um trabalho sério um trabalho transparente um trabalho que nos que nos engrandece e ontem a gente pôde a gente pôde verificar nas pessoas dos presidentes que estavam presentes e do presidente da Osses o seu Luiz Suzin que também é presidente da Copenriu em Videira a maneira de como se conduzem os negócios dessas cooperativas e eu vou me ater mais ao agronegócio onde as cooperativas em Santa Catarina são muito fortes é lá na produção de suínos na produção de aves na produção de leite é na produção de maçãs na produção de banana na produção de arroz em todos os setores do agronegócio que tem uma cooperativa organizada a gente pode ver o trabalho que é que é prestado nós estamos apresentando uma moção hoje de de parabéns né ao setor cooperativista e acredito que vossa excelência ainda faça a leitura no dia de hoje e comprometidos como nós podemos anunciar no dia de ontem eu vejo que vossa excelência se nós sairmos dessa pandemia presidente Mauro nós podemos fazer ainda esse ano uma homenagem na assembleia onde possam participar todos os deputados né em homenagem e parabéns aos 50 anos da Osesc em Santa Catarina eu me lembro que quando bem jovem nós na cidade de Concórdia não tínhamos ainda uma cooperativa nós tínhamos a organização para os produtores era uma associação rural e aí surgiu a Copérdia e hoje essa cooperativa é uma das maiores em Santa Catarina e muitas das nossas cooperativas inclusive a Copérdia a Coperalfa a Copercampus a Cocam e tantas outras que não me vem o nome agora já não estão mais só em Santa Catarina estão fora de Santa Catarina estão ajudando a desbravar outros estados com tecnologia dentro do agronegócio dentro do setor de transportes enfim eu faço esse registro para que a gente reconheça a importância do cooperativismo não só na economia mas também no social que o cooperativismo pode fazer onde os próprios associados quando chega no fim do ano podem participar dos lucros da cooperativa com a distribuição desses recursos então eu quero agradecer a todos a lhe agradecer presidente lhe cumprimentar pelas palavras de ontem à noite e também do nosso compromisso de nós podermos fazer ainda esse ano a homenagem na Assembleia Legislativa a esse setor parabéns parabéns ao presidente Suzy em nome do presidente Suzy a todos os dirigentes cooperativistas mas especialmente aos seus associados obrigado presidente na verdade deputado Sol Pelsa este ano o cooperativismo está em festa são 50 anos e ontem nós tivemos a alegria de estar participando de um belíssimo evento e é claro que a vontade do presidente Suzy era ter na noite a presença de todos os deputados mas em virtude da limitação por causa da pandemia e das restrições impostas pelas normas de vigilância isso não foi possível mas ele fez considerações lisangiosas ao parlamento catarinense a atuação de todos os deputados e deputadas aqui da casa ao governo do estado também e demonstrou a importância da parceria do parlamento com o cooperativismo e o cooperativismo que faz história não somente aqui em Santa Catarina mas em outros estados está servindo de modelo para outros países também pelo resultado prático e efetivo na vida do agricultor mas acima de tudo também na economia do estado catarinense nós estamos aí falando de aproximadamente 34% do movimento econômico catarinense que vem do agronegócio então é isso graças a esta organização maravilhosa que o cooperativismo impõe às famílias de agricultores e ao próprio sistema porque as cooperativas eu sempre tenho destacado tudo que entra pela porta dos fundos sai pela porta da frente com nota fiscal e isso para o estado de Santa Catarina é bom por quê? porque além de fazer uma grande transparência faz com que o fruto desse imposto também seja investido em Santa Catarina com retorno aos catarinenses em obras públicas em investimentos importantes então esse comprometimento do cooperativismo com o nosso estado e com o nosso agricultor é o que faz esse destaque tão forte das cooperativas e da Ossesc a nível mundial então fiquei muito feliz de estar lá na noite e lançar um livro com a história desses 50 anos um vídeo também demonstrando todos os percalços que ao longo da história foram superados para o fortalecimento do cooperativismo então foi um evento coroado de êxito e eu não tenho dúvida que no momento oportuno ainda neste ano nós faremos aqui na casa uma grande homenagem uma sessão solena em homenagem a esses 50 anos da Ossesc obrigado deputado Sopelza pelas palavras e pela e pela consideração próximo horário pertence ao PSL tempo de 7 minutos e 30 segundos fim do horário destinados aos partidos políticos passamos a ordem do dia votação da redação final do projeto de lei 175.1 2021 autor deputado Fernando Kreling inclui ao anexo primeiro da lei 16.720 2015 que consolida as leis que dispõe sobre a denominação de bens públicos no âmbito do Estado de Santa Catarina para denominar sala de cinema Gilberto Gerlach a sala de cinema do centro integrado de cultura SIC deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado por unanimidade moções moção 667 autor deputado Ismael dos Santos manifestando aplausos associação grupo de pescadores de tubarão pelos seis anos de atividade em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado por unanimidade moção 668 autor deputado Ivan Ates manifestando apelo ao governador do Estado para que discuta junto aos órgãos competentes do governo sobre os encaminhamentos da Prefeitura de Balneário Camboriú no que tange a conclusão e operacionalização do centro de eventos de Balneário Camboriú em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado por unanimidade moção 669 autor deputado Nazareno Martins manifestando aplausos aos policiais militares do 24º Batalhão da Polícia Militar de Biguassu Cabo Juliano Rodolfo da Cunha e soldado Ana Paula da Silva pela corajosa ação em defesa da vida de um recém-nascido em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado por unanimidade moção 670 autor deputado Fernando Krennic manifestando apelo ao governador de estado pela urgente adoção de medidas administrativas objetivando o envio a esta casa legislativa de projeto de lei que institui o plano estadual de esporte e lazer em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado por unanimidade moções 671 672 e 673 autor deputado Bruno Souza manifestando apelo ao reitor ao diretor do centro de ciências da saúde e do esporte e ao diretor do centro de ciências agro veterinárias da UDESC respectivamente para que determine o retorno imediato das atividades presenciais em todos os cursos sob sua responsabilidade em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado por unanimidade moção 674 autor deputado sargento Lima manifestando aplausos ao policial militar cabo Odair Garbila pelo excelente trabalho que vem exercendo no combate à criminalidade na cidade de Jaraguá do Sul em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado por unanimidade moção 675 autor deputado maciço opelsa manifestando aplausos ao presidente da organização das cooperativas do estado de Santa Catarina pela passagem dos 50 anos de fundação em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado por unanimidade esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos requerimentos 1530 1535 esta presidência comunica que encaminhará os destinatários conforme determina o regimento interno as seguintes indicações indicações 1779 e 1813 a 1839 fim da ordem do dia passamos as explicações pessoais antes das explicações pessoais esta presidência suspende a presente sessão por 10 minutos para que a senhora presidente do conselho regional de psicologia de Santa Catarina Cíntia Regina Bonatti Raich faça uso da palavra com a finalidade de homenagear o dia do psicólogo este requerimento de sua excelência a deputada Marlene Fengler e mais nove deputados vossa excelência está com a palavra Cíntia bom dia aos presentes bom dia deputados bom dia deputadas venho hoje em nome do conselho regional de psicologia de Santa Catarina como presidente dessa instituição para benizar a categoria pelo dia do psicólogo eu sou Cíntia Regina Bonatti Raich em 21 em 2021 comemoramos os 59 anos da regulamentação da profissão de psicólogo no Brasil por meio da lei 4.119 de 27 de agosto de 1962 consolidando uma trajetória de afirmação da ciência e exercício profissional em psicologia no Brasil e se tornando uma das primeiras da América Latina a criar uma legislação específica para tal desde então a psicologia tem ampliado vertiginosamente o seu campo de atuação profissional bem como consolidando a pesquisa e docência em psicologia em diversas outras áreas do conhecimento contribuindo na formação de profissionais e pesquisadores para os grandes desafios que envolvem a compreensão e a intervenção em processos psicológicos em diferentes contextos sociais e institucionais hoje somos mais de 400 mil psicólogos e psicólogas ativos no Brasil uma das maiores categorias do mundo e desses quase 16 mil em Santa Catarina que atendem em diferentes segmentos especializados uma grande variedade de demandas da população e das instituições a psicologia é uma profissão cotidianamente legitimada por meio da demonstração de competências técnico-científicas de psicólogos e psicólogas no atendimento aos seus usuários sob o estatuto dos princípios e diretrizes éticas que sustentam as práticas profissionais o exercício profissional em psicologia está sujeito aos critérios e condições da profissão regidos por obrigações regulamentadas exigidas pelo Estado delegados aos conselhos de psicologia que são os responsáveis legais por orientar disciplinar e fiscalizar a prática de profissionais e psicólogos exelar pela observância dos princípios ético-disciplinares e o processo de institucionalização da psicologia como área de conhecimento científico e como profissão regulamentada no Brasil promover um conjunto de especialidades profissionais voltadas às demandas da sociedade na prevenção e promoção da saúde e nas diferentes demandas sociais e ou institucionais na aprendizagem e desenvolvimento psicológico das pessoas na avaliação e perícia psicológica na orientação e acompanhamento especializados no tratamento psicológico em processos de reabilitação da saúde mental na formação capacitação e gestão de recursos humanos em atividades de assessoria e consultoria psicológica na pesquisa e intervenção sobre o comportamento humano dentre outros nos diferentes campos e especialidades abrigados na psicologia há que se reconhecer as contribuições das psicólogas e psicólogos no desenvolvimento do potencial humano no alívio ao sofrimento psicológico na promoção do bem-estar no desenvolvimento e aperfeiçoamento de habilidades específicas na atenção permanente ao respeito à integridade psicológica das pessoas nos cuidados técnicos e éticos implementados nas intervenções profissionais todas essas contribuições sustentadas por uma ciência sólida e baseada em evidências lastreadas pelo compromisso com a dignidade dos indivíduos além disso essas contribuições também podem ser identificadas na participação das psicólogas e psicólogos em atividades multiprofissionais realizadas em diferentes contextos em instituições públicas e privadas o alcance da psicologia foi testado na atual crise sanitária provocada pelo covid-19 seus profissionais e entidades representativas promoveram um intenso processo de adaptação da prestação de serviços psicológicos aos usuários bem como o desenvolvimento de diretrizes técnicas orientadoras do trabalho das psicólogas e psicólogos diante do cenário de distanciamento social restrições de mobilidade enfrentamento de problemas econômicos e exacerbação de problemas da saúde física e mental das pessoas direta ou indiretamente associados à questão do covid-19 a participação de psicólogas e psicólogos em diferentes frentes de trabalho no âmbito da pandemia especialmente no enfrentamento das consequências desfavoráveis da crise sanitária à saúde mental das pessoas promoveu um intenso e vigoroso processo de aperfeiçoamento de práticas profissionais voltadas ao melhor atendimento em ambiente remoto é importante não subestimar as repercussões da pandemia na saúde das pessoas que ainda serão verificadas a médio e longo prazos o que implica em manter uma vigilância e uma ação constantes de governos instituições e profissionais da saúde para lidar com os prováveis comprometimentos e danos pessoais a pandemia do covid-19 amplificou os riscos à saúde mental das pessoas as preocupações com as infecções pelo novo coronavírus e suas consequências a perdas de entes queridos as restrições financeiras a ameaça empregabilidade dentre outros aspectos provocaram prejuízos ao bem-estar psicológico e um conjunto de sentimentos de confusão desadaptação angústia raiva impotência insegurança além de sintomas significativos de ansiedade depressão e estresse acrescidos a esses aspectos acentuam-se a necessidade de intervenção psicológica em conflitos familiares e laborais em situações de violência que tornam ainda mais vulneráveis determinados segmentos da população diante de todo esse cenário compreendemos o papel e a importância do fortalecimento da profissão na sociedade e tendo em vista os desafios e as oportunidades gerados pela necessidade de atendimento aos usuários em situações de emergência e naquelas mediadas por tecnologia da informação e de comunicação é importante considerar que o exercício profissional também incluem dilemas e desafios importantes a serem enfrentados pelas psicólogas e psicólogos em suas trajetórias de inserção social e na manutenção econômica de suas atividades exercer a profissão de psicólogo e psicólogo na sociedade significa contribuir na promoção de soluções para os problemas enfrentados pelas pessoas no seu cotidiano visando auxiliar na melhoria da qualidade e saúde de vida das pessoas no dia 27 de agosto em mais uma data comemorativa da nossa profissão gostaríamos por fim de agradecer as psicólogas e psicólogos por ajudarem a construir e a implementar ações voltadas a valorização do potencial humano e no compromisso com as boas práticas profissionais pautadas na ciência e na ética o conselho regional de psicologia de santa catarina persistirá em seus esforços de promover apoiar e executar ações relevantes para a prestação de serviços psicológicos de boa qualidade e que atendam de forma efetiva as demandas da população que estejam no âmbito das competências profissionais das psicólogas e psicólogos e que esses esforços possam influenciar o processo de formação o fortalecimento da identidade profissional e o mercado de trabalho em psicologia parafraseando uma fala breve do psicólogo Carl Gustav Young o objetivo principal da atuação da psicologia na sociedade não está em transportar seus indivíduos para o impossível estado de felicidade e sim em auxiliá-los a adquirirem firmeza e paciência diante do sofrimento pois a vida acontece no equilíbrio entre a alegria e a dor muito obrigada parabéns a categoria de psicologia e muito obrigada a deputada Marlene Fengler por esse espaço senhor presidente gostaria aqui em nome da da doutora Cíntia Raif homenagear e prestar essa justa homenagem a essa categoria tão importante dos psicólogos que amanhã comemoram 59 anos da psicologia no Brasil dizendo que tem uma admiração profunda por essa profissão especialmente nesse momento difícil que o mundo que a humanidade viveu e continua vivendo porque vocês tiveram aí tiveram e agora talvez tem um desafio maior ainda mas tiveram um desafio enorme no início de se reinventar também de entender o que estava acontecendo de acolher as pessoas que estavam passando por isso no momento que vocês também passavam pela mesma situação conversávamos antes e tentando fazer se adaptar a essa nova realidade trabalhando de forma virtual no início numa numa atividade que é extremamente difícil de se exercer dessa forma as pessoas quando procuram um psicólogo querem ser acolhidas querem o alívio da alma o olhar o toque que é extremamente importante e que deixou de acontecer pelo menos no início desse momento difícil mas vocês conseguiram e continuam fazendo esse trabalho maravilhoso muita gente precisou ainda precisa e vai precisar muito porque como você bem disse foi um processo de adaptação para todo mundo muitas pessoas com ansiedade com raiva com sentimentos de confusão sem saber o que fazer precisando dessa força e que normalmente se busca na família nos psicólogos que são nos amigos que podem dar essa força emocional esse apoio esse suporte esse acolhimento emocional que as pessoas mais do que nunca precisam nesse momento então parabéns a vocês que vocês tenham muita força que vocês consigam se fortalecer para poder dar esse continuar dando esse suporte nesse momento pós pandemia que talvez seja mais difícil ainda do que o próprio momento vivido porque passa por aquilo que eu acabei de falar pessoas que perderam emprego pessoas que perderam familiares pessoas que perderam amigos pessoas que mesmo sem ter tido nenhuma dessas perdas passaram por momentos de muito medo continuam passando e isso acho que atingiu a todos nós de um jeito ou de outro e vocês tem essa importante missão de tentar encontrar caminhos para que as pessoas tenham força para passar por esse momento e para continuarem fortes e viverem a vida da forma que é possível com força com energia e com muita resiliência que eu acho que é o que com equilíbrio com muito amor nas suas famílias que é o que esse momento exige então parabéns a você e te parabenizando parabenizo a todos os profissionais as psicólogas e os psicólogos de Santa Catarina e do Brasil pelo trabalho por esse momento importante e difícil que vocês enfrentaram e continuem enfrentando mas parabenizo por essa profissão maravilhosa que vocês escolheram e que continuem com força para poderem atuar e ajudar as pessoas que estão passando por esse momento difícil parabéns seja sempre bem-vinda a esta casa Cíntia mas antes vamos ouvir o deputado Silvio Drevec obrigado senhor presidente rapidinho eu não posso deixar aqui de cumprimentar a deputada Marlene por tomar a iniciativa de conceder esse espaço a doutora Cíntia que vem aqui se manifestar representando a todos os profissionais da psicologia é evidente que é uma profissão que trabalha com comportamento humano e cada pessoa tem uma tem uma reação diferente por incrível que pareça e muitas vezes é difícil de entender a mente humana por isso já diz psicologia além de eu ter a oportunidade de ter trabalhado na saúde por um período como secretário do meu município de São Bento do Sul convivi com as psicólogas que trabalhavam com as pessoas e via o quanto era difícil até porque a psicologia levou um certo tempo para ser reconhecida principalmente no Brasil quem não conhece a história do passado como é que ela iniciou como que veio os estudos da mente humana às vezes é difícil de entender então foi etapas que foram vencidas e certamente que agora mais do que nunca como disse a deputada Marlene e a própria senhora já falou passando por toda essa pandemia que nós estamos vivendo os efeitos ainda o que vem pela frente vai levar muito tempo para conseguir as pessoas voltarem ao equilíbrio normal e a psicologia com certeza vai colaborar muito então nosso reconhecimento parabéns pelos 59 anos que completam amanhã extensivo a todos os profissionais da psicologia muito obrigado senhor presidente obrigado senhor presidente com a palavra o deputado Moacir Sopel presidente senhores deputados deputada Marlene parabéns pela vossa lembrança de homenagear esses profissionais importantíssimos na nossa vida eu também quero cumprimentar a doutora Cíntia doutora Cíntia eu tenho uma filha que é psicóloga a Andiara Sopel isso aí da dedicação e do trabalho que vocês que vocês prestam eu também ouvi doutora Cíntia a senhora falar da agora pós pandemia eu tenho amigos que estiveram numa CTI e que não estavam entubados mas do seu lado tinham pessoas entubadas e essas pessoas comentam hoje tiveram a felicidade de superar a doença sair da CTI elas comentam hoje a gente de vez em quando conversa com alguns amigos meus que tiveram nessa situação deles contar quando ao lado o enfermeiro ou médico dizia olha a pessoa acabou de falecer ou essa pessoa que dificilmente nós vamos conseguir recuperar eu tenho amigos que ficaram duas semanas na CTI ouvindo essas conversas você imagina o que que essas pessoas pensam hoje pós essa doença o que que essas pessoas pensam e aí vem o grande trabalho de auxílio né que os psicólogos podem fazer e ajudar as pessoas eu não tenho nenhuma dúvida que esse é talvez um dos trabalhos mais humanos que a medicina que a ciência pode fazer é na recuperação do equilíbrio da vontade dessa pessoa voltar a viver dessa pessoa ser uma pessoa feliz uma pessoa alegre né então eu quero deixar aqui mais uma vez parabéns deputada Marlene vossa excelência sempre tem sempre tem a sensibilidade de olhar para todos os setores e esse é um setor que está sendo homenageado que merece o nosso respeito pelo trabalho que faz saber ouvir as pessoas saber ajudar que as pessoas possam ter vontade de viver que as pessoas possam voltar a ser feliz então parabéns doutora Cíntia e que vocês continuem fazendo esse belo trabalho obrigado presidente quero agradecer então em nome da categoria pelas palavras pelas felicitações de vocês é muito importante sentir esse apoio nesse momento a gente realmente tem enfrentado muitos desafios e esses desafios sentindo o apoio durante eles realmente conseguimos realizar com qualidade o nosso trabalho muito obrigado por esse espaço e um bom dia para vocês passamos as explicações pessoais pelo tempo de até 10 minutos fará uso da palavra o deputado Bruno Souza bom dia presidente eu serei breve senhor presidente o estado laico ele nasceu como uma forma de apaziguar acomodar protestantes e católicos frente a uma bandeira nacional o estado a partir da hora que ele fosse laico ele seria independente da religião ele não iria mais assumir lados e isso é um estado laico aquele que é independente entretanto no Brasil muitas vezes a impressão que tenho é que algumas pessoas não querem um estado laico querem um estado anti-religioso e não um estado independente mas um estado que de alguma forma combata os valores e a moral da igreja de alguma forma combata a própria religião digo isso porque não quero aqui avalizar as palavras do prefeito Plésio de Cristiúma não quero fazer isso da maneira como ele se manifestou mas quero aqui sim levantar a questão do infeliz vídeo que foi imposto às crianças sim imposto porque criança em sala de aula é audiência cativa é audiência que não tem a opção de não ouvir portanto o professor quando está em sala de aula ele tem uma responsabilidade muito grande de fazer a seleção daquilo que mostra para suas crianças porque afinal de contas ele está numa posição de autoridade e convenhamos algumas vezes essas pessoas usam essa audiência cativa justamente para pregar a antireligião um estado antireligioso não vejo ninguém que faz parte de alguma confissão religiosa pedindo para que nas escolas sejam impostos valores cristãos entretanto o contrário acaba sendo verdadeiro muitas vezes nós vemos pessoas que querem impor valores que são antagônicos ao que prega o cristianismo a crianças que participam e são de famílias cristãs ou seja ao invés de o estado ser laico nesse momento ele está sendo antireligioso usando de uma autoridade momentânea do professor para impor nessas crianças valores que as que as famílias discordam e convenhamos tolerar algumas pessoas se escondem atrás da bandeira da tolerância para impor valores que são antireligiosos anticristãos essas pessoas que se escondem atrás da bandeira da tolerância elas tem que entender um pouquinho o que é tolerar tolerar é aceitar sem impor a partir da hora que você começa a impor algo a alguém tolerar não é você mesmo se torna o intolerante portanto se quer ensinar a tolerar ensine ensine valores ensine a aceitar mas não tente impor nada ao meu filho ou ao filho dos outros não tente usar da sua autoridade para impor aos outros valores que talvez não sejam compartilhados por eles não faça isso não use dessa autoridade momentânea por isso eu repudio o que aconteceu em sala de aula o estado deveria buscar sim o máximo a sua independência ele não pode escolher lápis porque a hora que ele escolhe defender um lado um determinado conjunto de valores ele escolhe em detrimento largar outro se opor a outro conjunto de valores portanto ele não deveria fazer isso nem o professor nenhum agente do estado deveria fazer isso eu lamento profundamente principalmente porque em nada ajudaram a causa deles não ajudaram em nada pelo contrário apenas alimentaram o ressentimento e o rancor apenas alimentaram uma atenção social ao invés de promover a tolerância promoveram a atenção social agiram em forma muito errada e agiram tentando impor no filho dos outros valores que talvez aquelas famílias não coadunam não concordam quanto as pichações feitas em igrejas por delinquentes de razão de capacidade lógica racional muito limitada bom eu lamento mas esses delinquentes a igreja me ensinou a perdoar nós os perdoamos muito obrigado presidente ok deputado não havendo mais oradores inscritos em explicações pessoais esta presidência antes de encerrar a sessão convoca outra sessão ordinária para terça-feira no horário regimental está encerrada a presente sessão